Este vídeo é um oferecimento de Nova Era Games, jogos em mídia física e digital, links na descrição. Chegou o cara com granadas aí em cima. Ih, 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 cara, foi, foi. Aí, já falou em cima das paredes, já era, cara. E tem um de sniper aqui no morro, aqui. Tá dando... Ih, caiu o muro, hein. Caiu alguma coisa lá dentro. Tá quase caindo, velho. Isso aí, galera. Assistindo uma destruição aqui. Opa. Essas coisas tão... Nossa. Caindo aos pedaços, cara. Não sei o que eles têm ali dentro, cara. Por que que tá tirando espinhos de novo, cara? Spikes. A estratégia tá bom de sniper aqui, dando cover. Eu filmo um sniper. Que sobe. Tem que pousar um pouco também. Bota aqui, seu maluco. A águia tá vacilando aí. Volta aqui, volta aqui, águia. Vacilão. Pausa, 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 pausa. Ha, ha, ha. Tô vendo muita coisa lá dentro, cara. Tigres. Eu vou lá do outro lado, acho que abriram. Cadê? Cadê a águia? Vacilão. Vacilão? Vambora. Abriram já? Ó os tigres, os tigres. Abrir o quê? Começou a guerra, começou a guerra. Olha lá, olha lá, olha lá. Tô metendo bala. Tô. Tô metendo, cara. Oi, aí muita gente dentro, hein? Mata tigre, velho. Tigre e o rato aí. Loucura, loucura. Que loucura, velho. Que loucura. Mas sem o fair play, galera. Eles não atacaram uma base vazia, ó. Tá todo mundo aqui. Nossa, ele entrou, cara. Entrou com tudo. Tenta filmar mais perto, galera. Tentar só. Que eu posso levar a mordida também. Ou tiro, sei lá. Oh, imprensa, cara. Tomou tiro também? Ali é o Carno quanto o T-Rex, Alissa. Carno, ué? Coitado do Carno, velho. Nossa, filhotinho, cara. Ah, os caras estão em cima do Carno, velho. Mas ele não consegue pegar ele. Por quê? Olha lá. Chegou outro... Chegou o reforço. Nossa, desceu todo mundo, velho. Aí, 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 galera. Agora sim. Agora o bicho vai pegar. Agora o bicho vai pegar. Vamos assistir aqui. Tentando dar zoom aí pra... Pra vocês. Morreu, morreu o Carno. Acho que morreu tudo, hein, velho. Olha a guerra ali. Caraca, velho. Tem muito bicho ali. Ó, mais um Carno ali. Já era, já vai ficar... Gring, 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 gring. Caraca. Deve ser... Deve ser... Muito triste pra quem tá levando surra, né, cara? É. Nossa, tá muito legal a briga, velho. A galera, no servidor, tá muito fair play, galera. Esse aqui que a gente tenta ensinar pra todo mundo. Tem que ser fair play. Tem que se jogar direitinho. Pro jogo ficar divertido pra todo mundo, galera. Estão levando surra, mas foi uma surra legal, cara. Não foi nada de... Apelão, ah, atacaram a gente dormindo, alguma coisa assim aí, ó. Usando glitch ou burro também. Nada, 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 nada. Tudo legal, tudo legal. Tudo no fair play. Se tivesse campeonato, já... Né? Já seria GG, cara. Olha lá, o Rex entrou ali e já era. Destruição total. Vai matar todos os bichos. Coitados, no último vídeo eu tava conversando com ele. Pois é, molecada, é tudo de boa, né? Tudo de boa, cara. Eles tavam se preparando, mas, né? Infelizmente, eles deixaram os... Os T-rex deles no passivo, né, velho? Ah lá, o cara tá lutando lá dentro, cara. Ele tá lutando mesmo. Na lança. É igual a gente falou, né? A gente só tá filmando aqui. Não tá se envolvendo nem nada. A guerra é deles, né? Sim. Eles falaram que ia fazer guerra. Vocês assistiram o último vídeo, né? O vídeo falaram que ia ser atacado. Eles tavam se preparando, aí. Game Over me informou. Vocês viram? Aí, se você voltar no último vídeo, o Game Over fez um comentário. Ah, vai começar uma guerra ali. É. Apareceu no Steam. Tomei tiro. Alguém morreu, cara. Acho que o... O piloto do... É o... Oh, não atira em mim, cara. Inocente, cara. O cara tá... Tá que tá aqui embaixo de mim. Saiu, não dá pra ver. Acho que morreu tudo. Não, o cara da lança tá aqui, tá, velho? Nossa, ele tá... O tigre fugiu já. Acho que ele vai morrer pro Rex. Acho que ele vai morrer pro Rex. Chegou mais um Rex, já era, cara. Tá, ele tá resistindo, cara. Ele tá... Tá vendo ele? Tá metendo bala nos Rex. Acho que morreu. Ah, tá bem loucão, ele. Não, ele tá ali, velho. Guerreiro, velho. Guerreiro de... É, é, é. Cavaleiro de ouro, cara. Deixa, acho que o Godzilla peguei ele, cara. Godzilla tem... Ah, é. Pegou ele, falei. Godzilla pegou ele, galera. Tô me sentindo aqueles comentaristas de StarCraft, essas coisas. Ah, a galera tá atacando. E de low, sabe? Campeonato. Quem tá em cima do ateliado? Acho que é... São eles, cara? Com esse material, velho. Não tem um dano de se defender, hein. Cara, é uma guerra louca, hein, velho. Muito louca essa guerra, galera. Tá precisando... Esse aqui, ó. 5 mil likes, hein. E eu vou exigir 5 mil likes nesse vídeo. Ninguém mostra uma guerra igual essa no YouTube, galera. Ah, não. Vai dar mais. Nossa, cara. E uma guerra legal, cara. Tô tá vendo. Ninguém chegando de ninguém. Tava muito boa, cara. Até ficaram tristes quando os dinossauros estavam no passivo. Eles falaram, ah, pô, no passivo, cara. Aham. Mas depois já... É que é a base do outro lado aí. Será que é deles? Qual? Aí, ó. A direita ali. Mais pra frente. Não, essa é... Acho que é Tino Hunters. É, ó. Não, essa é a base do Future e... Hunters ou uma coisa. Galera, vocês foram derrotados, mas vocês foram guerreiros mesmo. Tiram o chapéu pra vocês. Foi uma derrota, mas... Acho que estão mandando flechas neles, hein. É, faz parte, né, fazer o quê? Como é que tá a situação? O Rex, dois Rex lá dentro E a galera aqui por cima atirando flechas Que eles querem desmaiar eles, né? Aham Olha lá, o guerreiro de Isso aqui é a tribo do anão verde, cara Do gnomo do jardim Só gnomo, hein? É, tem um gnomo verde, cara É tribo do Derso Mais, mais, mais que o Derso, cara É gnomo mesmo Ah, lá, levaram muito tiro e vazaram Só que tão presos aqui Dá pra vir aí, cara Acho que desmaiou Vou dizer lá deles Desmaiou? Tá bugado Não, tá bugado É milagro aqui tudo Tem até um pessoal olhando aqui na montanha Vou tirar o chat que tá me incomodando, cara É, esses refugiaram no telhado, cara Boa ideia Metendo flechas de cima Olha lá o Rex tomando Tá todo mundo recuando O que aconteceu? Tá só filmando, galera Não, não tirei o chat, cara Não tirei o chat, cara Acho que não apliquei Saiu, agora saiu Ele tem que sair uma vez pra sair de uma vez Vai, galera Visão melhor aqui, ó Virou um jogo de estratégia agora Os caras tão vivos aqui Esse material Não sei o que que estão tentando fazer, mas Estão lutando, velho A luta é grande Acho que esse aqui é um dos melhores vídeos que eu fiz Mostrei pra vocês, galera Mesmo não sendo a gente, mas Que loucura, velho Tá, tá muito legal, PVP Queria ver o que tá rolando lá embaixo Vixi, essa neblina Agora ficou tenso É, não tem ninguém aqui embaixo, cara Eles tiram tudo Eles tão lá refugiados lá em cima, cara Se fosse eles Eu negociava a saída, cara Se eu fosse eles Negociava a saída, velho Eu deixo vocês em paz Já destruíram tudo E vocês abriram os portões pra nós O que tu acha? Se eu fosse eles, cara Eu ia negociar a saída, cara Já detonaram tudo, né? Ou abre o portão que a gente vai embora Ou a gente continua e destrói tudo, velho Alguém vai buscar C4 e GG O cara que tá aqui no morro, né? Aham Não, eles desceram todos lá Todos? Sim Não, o cara de... É... Telespectador Tá só de olho Cara, ficou neblina Tosca aqui Bom, acho que eles tão recarregando, galera Aqui Botão esperando a neblina passar Que loucura, velho Alguém tá indo andando normal, cara Tá vendo as coisas deles aí? O que que tá aí no chão, cara? Tô vendo nada aqui com essa neblina Eu tô vendo os malucos no chão pegando coisas Será que foram eles, cara? Deve tá aproveitando a neblina aí Mas vocês não tão enxergando nada? Tão enxergando tudo, cara Eu tô vendo pouco É, são eles, eu acho, velho É, tem um deles aqui correndo com um tigre Não, os caras da casa que tão pegando as coisas do chão Aham Olha lá, olha lá Aproveitando a neblina, velho Olha lá, ele voltou, cara Nossa, esse aí foi... Nossa, esse aí é coragem, velho Tem que ter coragem, cara Coragem e estratégia Agora passou a neblina Tá passando já Mas eu tiro chapéu pra esses guerreiros, cara Chapéu mesmo Olha lá, olha lá Ele tá correndo pra onde, cara? Tem um deles no telhado ali também Quem é esse cara no chão? Ah, não São eles não, cara Telhado acho que é É, telhado é Acabou a neblina Cadê? Não tinha três em cima do telhado, cara? Morreram? Acho que não tá dando Pra dar respawn na cama já Talvez É, velho Só tô filmando Esquenta não Não olhe pra mim Só tô filmando O cara é o telhado, cara Quem é esse maluco? É o telhado, eu acho Tá olhando também Se tiver alguma coisa De negociação no chat Me avisa, hein, cara Porque Beleza Cara, tá preocupado com a gente? Não fica preocupado Vou voar daqui Pô, é pra ele ficar tranquilo Caraca, que bicho é esse que tá voando no ar, tu viu? Aonde? O que? Ah, eu vi É um bicho que morreu aí Virou balão É um anquilo Vira balão, cara Pronto, acabou o balão Morreu o cara aí em cima do telhado? Como que ele morreu, velho? Acho que eu deram um tiro de sniper, né? Ui, ah Morreu o guerreiro Esquenta não Você lutou bem, cara Ah, foi o que, cara? O Douglas, meu irmão Ele não trabalha Ele vai dedicar o resto da vida Dá pra apear esses caras Vai lá, Douglas Quando for atacar, me avise aí nos comentários Deixa eu ver o meu primo também É, galera Eles têm bastante força aí Tribos negros do bordel Eles estão tentando arrumar um jeito de sair É, agora vai ser difícil, cara Falei pra ele Que era pra negociar, velho E aí? Qual seria a solução pra eles saírem? Chamar alguém da base deles com anquilo Pra quebrar a parede de pedra Ou o mamute, né? Que ia demorar um pouco também Não, o mamute não quebra Só o anquilo quebra a pedra Ele tem aquele rabo que ele bate Ou o C4, eles têm o C4 Desmaiou um T-Rex deles ou morreu? Morreu, morreu Como? O Spike Ah, coitado do Rex branco Morreu, Rex Temos uma baixa Temos uma baixa, cara Temos uma baixa do lado do outro lado na guerra Só uma, né? Enquanto sim O garoto quer ver eles saírem daqui É Eles têm que achar uma falha em algum lugar Só que são três paredes, né, cara? É Então, a nossa base que a gente faz no outro servidor Tem que ser de pedra, né, velho? Bem melhor Não é todo mundo que tem aquilo aí Por que esse pelado aí no chão? É melhor farmar e fazer bem feito Negócio do que... É, vou entrar e estudar tudo o que é de pedra, cara É, galera Vou esperar qualquer coisa e eu volto a filmar aqui pra vocês Ah, galera, vamos usar o C4, hein? Ela chegou de águia aqui, ó Acho que ele foi lá, buscou o C4 e voltou, ó E aí, não tá explodindo, né? Eles vão usar Aí, eu vou explodir Não tá funcionando, será? Eles estão aprendendo a usar Acho que eles não sabem usar ainda Porque tem que ter dois dispositivos Tem que ter a C4 que você joga E tem que ter o dispositivo pra detonar Eu tô vendo o cara tentando detonar, velho Vou usar aqui Será que atirando no C4 não explode? Seria foda, né, cara? Não sei Olha lá, olha lá Escutei um cheat, cara Tá difícil Tá, beep, 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 cara Acho que tem que chegar mais perto Cuidado pra ela não morrer junto, cara Eu não estou nessa porra, velho Olha só Vai, mano, agora eu quero voar também, mano Eu quero voar Caralho, velho Desiste Pô, o nosso detonador tá quebrado, velho Na moral, velho Pô, eu quero reembolso, mano Eu quero reembolso Ah, né? Mano, fodeu, a gente vai ter que pegar um quilo Pra destruir essa porra, mano Tinha que explodir junto com o tiro, né? Pois é, mano Caralho Mano, vai na parha aqui essa porra, velho Quer quebra? Mano, eu vou até procurar, velho Nossa, você tem alguma onça, mal Oh, com a flecha eu sei que não está detonando essa porra Nem com o tiro Nem com o tiro, mano Pera aí, vamos procurar essa porra aí, mano Dá pra destruir o C4, hein, cara Destruir Se aproxima dele lá, vê o que tem de opções aí, cara Você que botou lá Cara, só tem demolish Só tem demolish aqui É, só demolish que apareceu pra mim também Caralho, velho Que merda Emprestar o detonador Vou ver o que tem que fazer, cara Vai aqui, né O que aconteceu isso? Eu peguei o detonador pra ver o que vai rolar, cara Será que eu não buguei? Será que eu não buguei a C4 ali, velho? Não está indo, cara Eu vou tentar demolish pra ver Tem como dar pick up pra pegar? Não tem Por que está dando zero de um, cara? Está sem pilha Ah, está tirando O demolish ele tira, cara Ah, ele tira Opa Está quebrado esse negócio, cara Tirar todas as C4 aqui Acho que ele bugou elas, cara Está bugado Estou tirando elas daqui Nossa, ele colocou muito Eu acho que tem que ser de uma em uma, Sam Porque No servidor privado Eu estava testando C4 Quando eu colocava muito Ele não ia Estou tirando daqui pra ver Estou tirando daqui pra ver Tirei todas Nada, cara Nada, cara Está bugado, então Nenhuma por uma, cara Deixa eu colocar no chão Estranho isso, né, cara? Tem que segurar o botão? Não, só apertar Só está em demolish, cara Ah, não está indo, não, cara Pô, Sam Pelo que eu vi O detonador tem que estar Tem que estar verde Pô, ele está vermelho Acho que a gente vai ter que fazer O outro detonador, mano Sei lá Esse detonador aí, oh, Sam A gente pegou do airdrop, cara Ah, deveria funcionar, né, cara Será que é uma coisa da vez do airdrop, o detonador? Será que está funcionando? Não, 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 não Só para fazer detonador, cara Eu sei Ó, peguei aqui de volta, cara Joguei esse É tenso, hein, cara Acabar aqui essa aventura Cadê a minha águia? Ok Que tenso, galera A gente vai esperar um pouco Para ver o que eles vão fazer E a gente volta Aí, galera Acho que eles acharam a saída, hein Eu acho que eles acharam a saída, cara E ver se vai dar certo Acho que o Godzilla passa, hein, velho O Godzilla acho que passa até naquele Não Talvez passe até naquele Vai, tenta subir, cara Vai, tenta subir, cara Eu acho que eles pulam, né É, acho que eles pulam, né É É, galera Acho que acharam a solução, velho Não sei Não sei, cara Vai, Godzilla Que tu consegue, vai Nada, velho Nada, não sai jeito nenhum Caramba, um dia Caramba, um dia já, cara Eu apertei o espaço Que merda, cara Na toalha, ele tá caindo Que bom ver Que merda, xixi, só pra baixo Que merda, xixi Só pra baixo Eles não conseguem sair, cara Que que foi? Seria muito foda, cara Um gesto muito honrado Sério mesmo Aí, galera Godzilla conseguiu passar, hein Eu tô sem tocha aqui Pra filmar pra vocês agora GG as tochas Cara, só Ô, Sam Filma isso Pelo amor de Deus, mano Vê se não é como é que invade base de skins Pega o Moro 3 a andar E come solto, ó Mas aí, só Só o Godzilla, né, cara Só o Godzilla, mano Olha só, velho Ele sobe e consiga sair também, velho Nossa, eu tô bugado aqui Tem quatro patas, velho Ele vai andando mesmo Nossa, eu entrei na base dos caras com três muros, cara Daí eu saí aqui pra fora da base Eu subi E o bicho ruxou, cara O bicho calou Meu Deus, galera Felipe ri pra caralho Bom, é isso aí, galera Eles vão ter que se virar agora pra Pra sair daqui Vocês vão buscar lá o bicho, como se chama? É, pra quebrar as paredes E antes de voltar pra casa Vou voltar pra casa agora Foi muito louco Então, não esqueça de apoiar essa série com o seu like Espero que um dia a gente faça a mesma coisa Quando tiver algum clã bem avançado A gente tentar invadir e fazer a mesma coisa Fala tchau, game over Tchau, tchau, pessoal Isso aí Mete em bala no like, hein, galera Isso aqui foi uma partida bem louca pra vocês Foi em duas partes Tive que cortar porque o vídeo ficou muito longo Mas, é isso aí Manda em bala Hashtag SunFamily A gente se vê na próxima Valeu, falou, abraço e Seja feliz Don't stop Don't stop Body rock Don't stop Body rock Don't stop Body rock Don't stop Body rock Don't stop